Nossa, mas esse lugar é muito sujo, papai! Eu sei, filha, mas a gente trabalha com coisa de mecânico, não tem como isso ser limpo! Olha essa calçada, tá tudo sujo! Eu sei, limpa com calma, ó, tem um aspirador lá dentro, ele facilita pra pegar poeira! Tá bom, papai, eu posso ir ali no mercadinho? Tô com muita fome! Pode, mas lembra de não comprar nada caro, tá? Tudo bem, eu vou pegar o cartão, tá bom? Tá, cuidado! Tá aqui na mesa atrás! Ah, achei! Tá, você quer alguma coisa? Olha, traz um pedaço de pizza pra mim, eu ainda não almocei! Tá bom, pode deixar, eu já volto! Ai, que calorão! Meu Deus, essa oficina parece um forno de tão quente! O que eu pego pra comer? Bom dia, com licença! Hum, cachorro quente! Ih, acho que não vai ter a pizza que o papai quer! Ah, tá, pra mim eu vou levar uma caixinha de biscoito e pra ele eu vou levar um hot dog mesmo! Pronto, moça, pode passar! Tá bom, só um minutinho! Tem um hot dog e uma caixa de biscoitos... Ahn... Dá 32,55! Tudo bem, eu vou pagar com o cartão, tá? Tá bom, só um minuto... Ahn... Querida, o cartão foi reprovado! Ahn... Reprovado? Peraí, deixa eu tentar de novo! Ahn... Continua reprovado, querida! Não passou! Nossa, não é possível! Meu pai usou esse cartão hoje cedo! Ahn... Ok, querida, passou, desculpa, mas... Só conseguimos passar 30, é o limite total do cartão! O quê? 30 reais? Só isso que tem no cartão? Eu sinto muito, você deseja mais alguma coisa? Não, não, obrigada! Ai, que coisa! Quase não deu pra comprar um lanche ainda, passei vergonha! Papai! Oi! Papai, o que que houve? O quê? O seu cartão tava sem limite! Nossa, que estranho! Mas é era de se esperar, tá tudo ficando sem limite e as contas não param de chegar! Ué, e por que o senhor simplesmente não paga, pai? Filha, eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tenho eu acabo gastando na loja pra comprar peças e coisas do tipo! Isso que é esquisito! O senhor tá trabalhando nessa loja o dia inteiro, por horas, chega em casa tarde e ainda assim não tem dinheiro pra nada? Eu sei, filha, que as coisas estão muito caras e não sobra muito pra comprar as coisas de casa! Ai, que vida chata! Eu trouxe seu lanche, já tá aqui, ó! Obrigado! Mas eu não consegui pagar tudo, você ficou devendo 5 reais lá na loja! Ah, não tem problema, depois eu falo com o seu Armando, ele vai entender! É, tudo bem! Tem algum problema se eu sair um pouco mais cedo hoje? Não, você pretende ir pra onde? Então, é que eu fiquei de sair com as minhas amigas, a gente vai tomar um sorvete! Tá, tá, pode ir, não tem problema, o movimento hoje tá bem fraco! Você pode ir me arrumar um dinheiro pra eu comprar o sorvete? Ah, filha, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui! Nossa, a gente não teve nenhum cliente hoje, tá bem complicado de arrumar dinheiro! Ah, 15 ou 20 já me serve, papai! Oh, filha, o máximo que eu tenho é 5! Nossa, e é o que você tem que pagar lá na venda, né? Bom, tudo bem, tudo bem, eu dou um jeito! Ai, 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 até mais tarde, pai! Até, cuidado! Tudo bem! Ai, eu tô cansada! Eu ajudo meu pai no trabalho, eu não ganho nada, e ele também! Parece que quanto mais trabalha, menos dinheiro ele tem! Não é possível! Vou casar na vida que eu tenho, as minhas colegas todas têm um pai com um trabalho bom, que ganham bem, elas viajam comprando roupas caras, e eu aqui nessa vida ainda tenho que trabalhar! Meu Deus, eu só queria dar uma vida melhor pra minha filha e pra minha família! Que coisa difícil! Minha nossa, eu esqueci de pagar o que eu tô devendo! Olá, Suzy, bom dia! Eu vim pagar os 5 reais que faltaram da compra da minha filha! Ah, tudo bem, senhor! Só um minutinho, deixa eu ver aqui... É, realmente foram só 5! Obrigada! O senhor gostaria de participar da nossa promoção? Ah, eu não tenho dinheiro pra isso, Suzy, desculpe! Então, eu estava vendo aqui, e a sua filha foi a cliente número 60! E nós temos uma promoção que o cliente de número 60 ganha um bilhete da loteria da cidade! Aliás, o sorteio é essa semana, senhor! Mas eu não vou precisar fazer nada, nem assinar nada, nem pagar nada? Não, o senhor só vai assinar o seu nome para caso ganhe o prêmio, mas é só isso! Pelo que eu estou vendo aqui, o senhor tem direito a um bilhete! Ah, tudo bem então! Não tem problema, né? Eu vou pegar para o senhor! Aqui, só o senhor escolher os números, ok? Ótimo, ótimo! Deixa eu ver... São quantos dígitos? São 6! Ok! Só um minuto que eu vou registrar no sistema aqui para o senhor! Prontinho, senhor! Os números já foram registrados! Obrigado! Mesmo sabendo que eu nunca ganho essas coisas! Ah, imagina! Vai que o senhor tem sorte hoje! O sorteio hoje é noite! Ah, tá bem! Quem dera! Obrigado, Suzy! Tenha um bom dia! Tenha um bom dia, senhor! Imagina só eu! Haha! Ganhador da loteria! Olá, filha! Papai chegou! Ah, oi, pai! E aí, como que foi? Ah, foi tranquilo! Conseguiu fechar a loja sozinho? Consegui, consegui! Sem problema! A porta parou de emperrar! Ah, que bom! Me tira uma dúvida! Você sabe a que hora começa aquele programa do... Sorteio de loteria? Sorteio de loteria? Não, eu não assisti esse programa, então eu não sei, pai! É, eu ganhei um bilhete lá na mercearia e... Bilhete de loteria? É, a Suzy, a atendente, ela falou que eu era o cliente... Aliás, eu não! Você era o cliente número 60, se eu não me engano! Nossa! E a gente ganhou um bilhete! Eu só fiquei curioso! Vai que, né? Mas você falou uma vez que não acreditava muito nessas coisas, né, pai? É, eu sei, mas não custa tentar! Bom, vamos ver na TV, então, se já começou, né? Deixa eu ver, eu ligo aqui, senta lá! Quais são os números? Olha, tá anotado nessa carta aqui! Ah, legal! Vamos ver, então! E vamos ao sorteio da loteria de Brookhaven! Preparem para os números do sorteio! Vai, papai! 25! Olha aí, papai, olha aí! 32! E... 58! Nossa! Olha! Olha, papai, eu vi 58 aí, deixa eu ver! Eu acho que... Olha só! Eu acho que são esses os números! Meu Deus, eu não acredito! Filha, a gente ganhou! O quê? A gente ganhou! A gente ganhou! A gente ganhou! Olha só! Olha, somos ricos agora! Ricos! Quanto é? Quanto é? De 475 mil! Quê? Não é de milhões? Ô, filha, mas... Isso é uma grande quantidade de dinheiro! Poxa, mas... Ah, não dá para ficar milionário assim, papai! Nossa, Lília, a gente acabou de ganhar dinheiro na loteria e você já está assim! Tá, tudo bem, então! E o que a gente vai fazer com isso? Eu ainda não sei! Eu acho que eu deveria investir em algo... Eu tenho uma ideia! Já volto! O quê? Papai, fala alguma coisa! Nossa! Que ideia será essa? Olá, senhor Robert! Eu sou o mecânico daqui da cidade! Você deve se lembrar de mim! Eu cuidei do seu carro tem um mês! Olá, senhor José! Isso! Como o senhor está? O que o senhor deseja? Então, eu fui o grande ganhador da loteria de hoje! Meus parabéns, senhor José! E o que eu tenho a ver com isso? É que eu fiquei sabendo que o senhor está vendendo o seu supermercado! É isso mesmo? Sim, claro! Eu já estou vendendo faz pelo menos um mês! Mas até agora não recebi nenhuma boa oferta! Eu gostaria de comprar o seu supermercado com o valor do prêmio! O que o senhor acha? Nossa, sério? Hoje mesmo! Se o senhor aprovar, a gente já pode sair daqui direto para o cartório! Então vamos, homem! Não perca tempo! Muito bem, senhor José! Você com certeza acertou na compra desse supermercado! Esse estabelecimento foi da minha família por muitas gerações! E agora é do senhor! Faça bom proveito! Ai, papai! Eu estou tão feliz que o senhor agora é dono desse supermercado maravilhoso! Tá vendo, filha? Eu sabia que as coisas iam dar certo! Muito obrigada, senhor Robert! Vamos cuidar direitinho do que um dia foi sair da sua família! Muito obrigado, senhor Robert! Eu que agradeço, senhor José! Qualquer dúvida ou problema, pode falar comigo! Tudo certo, senhor! Até mais! Ai, vamos lá! Eu sou dona de um supermercado! Isso é tudo meu! Filha, olha só isso! A quantidade de itens! E pelo que o senhor Robert falou, ele sempre vende muito bem! Ai, agora eu posso ir para casa, luxar, ficar só no conforto... Enquanto nossos funcionários trabalham para a gente! Ah, que funcionário, filha? Como assim, papai? É um supermercado! Eu sei, mas o dinheiro só deu para comprar a loja! A gente não tem funcionário, não! Você vai ter que trabalhar aqui! Como assim, eu? Sim, você mesmo! Não, papai, olha só a minha roupa que eu comprei especialmente para esse evento de inauguração! Você acha que eu vou trabalhar? Ah, não! Não tem problema, eu te arrumo um uniforme! Ai, fala sério! Tudo bem, mas é só enquanto você não arruma funcionários, hein? Eu sei! Vai levar um tempo, mas a gente vai ter que trabalhar aqui, assim como a gente fazia na oficina! Ai, essas plumas me atrapalham! Eu não estou conseguindo ver nada direito! Acho que eu vou retirar! Você está na sala lá de trás e troca por uniforme, eu tenho certeza que deve ter um lá! Não, papai, eu vou trabalhar de roupa mesmo, tá? Ai, ai, ai! Uh, aqui é bem sujo! Olá, senhora! Tudo bom? O que a senhora deseja? Olá, meu filho! Ah, por favor! Eu queria falar com o senhor Robert! Ah, o Robert não é mais o proprietário, agora sou eu! Que coisa! Ele vendeu a loja, é? Isso, eu acabei de comprar! É que ele sempre colocava um funcionário pra me ajudar a fazer as compras, porque eu não consigo enxergar muito bem! Ah, não tem problema! Minha filha está aqui, ela vai poder te ajudar! Obrigada! Pode chamar ela pra mim, senhor? Tá, filha! Por favor, vem aqui! Ai, já vai, já vai, papai! O que foi? Olha, por favor, ajude essa bela senhora a fazer as compras! Meu nome é Maria! Isso, ajude a dona Maria a fazer as compras! Tá bom, papai! Tudo bem! Ah, então, dona Maria, eu vou te ajudar, tá bom? Pegue o seu carrinho e aí você vai me falando o que quer! Bom, aqui nós temos a parte dos salgados, você vai querer algum biscoito, alguma coisa? Então, minha filha, eu acho que eu quero aquele biscoito doce! Ele tem, tem, tem... Hum, hum, hum... Eu acho que ele tem sabor de coco! Ah, sabor de coco! Ah, tá! É, então... É que eu sou nova aqui, né? Quer dizer, a gente começou hoje, então eu não sei exatamente onde que fica! Mas eu vou procurar pra senhora, só um minuto! Ah, achei, senhora! Aqui, o biscoito de coco! Filha, pode mostrar pra ela as promoções do leite! Temos ótimos produtos! Ah, tá bom, papai! Olha só, senhora Maria! Minha filha, aqui tá o leite! Esse leite aqui, eu acho que ele é especial! É um leite premium, ele tem 30% menos gordura e ele tá com 50% de desconto! Ah, minha filha, obrigada! Mas eu prefiro o leite natural da fazenda! Então tá bom, né? Filha, vou precisar dar uma saídinha agora, tá? Por favor, passe as compras da dona Maria no caixa e dê uma olhadinha na loja, eu já volto! Minha filha, onde que ficam as frutas? Ah, é atrás da senhora! Ah, achei! Pega aqui essa maçã pra mim! Tá bom, eu pego sim, senhora! Aqui, a sua maçã! Ah, essa aqui tá vermelhinha! Ah, eu acho que essa sua roupa tá te atrapalhando um pouco, eu não tô vendo nem a maçã, querida! Ah, é! Essa aqui é minha roupa chique! Ah, tudo bem! Bom, eu vou lá pro caixa pra passar suas compras! Pode vir aqui, senhora! Ah, já vou! Minha filha, que eu ando um pouco devagar! Pronto, cheguei! Ah, prontinho! Deu! 38,95! Nossa, 38,95! É muito caro pra mim, minha filha! Eu não tô podendo pagar tudo isso! Ah, mas não tem problema não, senhora! Ah, você pode voltar aqui depois e pagar! Tem certeza, né? Eu não vou ter nenhum problema com o dono da loja! Não, não, não! O dono da loja é meu pai, então é como se eu mandasse aqui! Não tem problema, pode levar suas compras, tá? Obrigada, você é uma boa menina! Ah, legal! Gostei de ser dona de supermercado! Eita! Você tá trabalhando aqui, é? Não, querido! Eu sou dona disso tudo aqui! Aliás, já pode espalhar tudo isso lá pela escola, hein? Eu sou dona de supermercado! Nossa, que chique! Então quer dizer que eu vou ganhar uns produtinhos de grátis? Bom, quem sabe, né? O quê? É sério mesmo? Ah, por que não? Você esqueceu? Eu sou a dona, então... De repente eu posso te dar algum brindezinho, assim... Deixa eu ver, pode ser uma barrinha de chocolate... Um refrigerante... O que você prefere? Quem te viu, quem te vê! Ah, mas eu aceitaria uma barra de chocolate, eu tô afim de um doce! Tá, então pega aqui, não é aí não, é o refrigerante, vem pegar aqui! Uh, valeu! Nossa, eu adoro essa! Tem certeza que não tem problema eu não pagar? Ah, claro que não! Não tem problema! Eu, como sua amiga, tô te dando de presente! Nossa, valeu demais! Eu posso chamar a galera pra passar aqui, pra pegar mais coisas? Ah, não, exagera também, não precisa ser todo mundo, né? Ah, tá bom! Os meus amigos eu vou deixar pegar alguma coisinha assim! Legal! A gente se vê, tchau! Tá, até a escola! Ai, acho que eu vou dar uma varrida nesse piso, né? Hum, parece que faz tempo que não vai uma vassoura! Pois é, então eles me falaram tudo isso lá, acredita? Nossa, eu não acredito que eles tiveram essa coragem, eu não teria! Nem eu, mas vamos ver se essa informação que o Enzo falou pra gente é verdade! Ai, meu Deus, são meus amigos da escola! Ai, eles não podem me ver varrendo! Olá, queridos amigos! Bem-vindos ao meu supermercado! Ah, então é verdade! Uau, você é dona de todo esse supermercado? Eu ainda não tô acreditando! O quê? Que você realmente é dona de tudo isso aqui, o que que aconteceu? Bom, o meu pai ganhou no bilhete de... Quer dizer, meu pai trabalhou muito, ficou rico e comprou esse supermercado! Ah, entendi! Então tá bom! A gente ouviu falar pelo Enzo que você tá dando presentinhos pra galera, não é? É, principalmente pros seus amigos de escola, né? Essa barra de chocolate é uma delícia! É, eu adorei essa maçã! Ah, peraí, gente! Não precisa pegar tudo assim, tá? Eu tava dando uns presentinhos apenas, tá bom? Ah, mas você sabe que a gente é amigo, né? E tipo, eu acho que você não vai reclamar se a gente pegar uma pizza... O salgadinho, olha só! Aqui tem esse salgadinho que é caríssimo! Olha, aquele energético ali! Olha, sabe de uma coisa? Você pode fazer parte do nosso grupo agora! Ah, sério? Do grupo mais popular da escola, menino? Sério isso? Isso! Você pode até ir nos rolês com a gente! Isso! Por que não? De repente, a gente pode fazer uma festa aqui no supermercado do seu pai! É, seria da hora! Imagina só trazer toda a galera pra cá com comida liberada! Que legal! Ah, eu acho que eu adoraria! Ah, pode ser hoje à noite! O que você acha? É, vou aproveitar e já vou pegar os lanchinhos aqui pra gente levar pra galera na escola hoje à tarde! Ah, e seria legal se o seu pai não soubesse, tá? Espera aí, espera aí! Espera aí, gente! Não pode pegar muita coisa! Como não? Você não fala que é a dona do supermercado? É, e que inclusive é nossa amiga! Sim, eu sou a dona! Mas meu pai também! Então não tem problema, querida! Se você é a dona, você também manda aqui, não é? Exatamente! Gente, não! Espera aí! Não é bem por aí! Ai, porcaria! O que eu faço? Olha só! Não se esquece, tá? Você pode até preparar, tipo, os colchões que a gente vai chamar a galera pra cá! E, pelo amor de Deus, deixa a geladeira cheia! Eu não vou querer chegar aqui e não ter comida! Alô? Alô, galera! Vocês não sabem da novidade! É! A mais nova membro do nosso grupo! Isso! Ela vai deixar a gente pegar tudo que a gente quiser no supermercado dela! Ah, não! Ela é dona! Ai, meu Deus! Eu acho que eu me ferrei! Se ferrou por quê? Você não é a dona daqui! Tá, é! Eu sou a dona, sim! Então a gente pode pegar as coisas ou não? Não, não podem! Ah, sabia! Então você não tá no grupo? É! Eu, eu... Tá bom, gente! Podem pegar! Eu tô no grupo, sim! Peguem tudo que quiserem! Vamos pegar o carrinho! Aqui! Peguem carrinhos! Peguem tudo que vocês quiserem! Afinal, eu sou a dona disso tudo mesmo, não é? Com certeza, querida! Você está fazendo uma ótima escolha! Gostei de ver! Eu vou pegar um carrinho também! Espero que eu esteja fazendo o certo, né? Ah, não! Nossa, quanta coisa tem nesse supermercado! Ficou muito chocada! Olha! Eu adoro esse suco! Esse salgadinho é meu preferido! Hum, pizza! Ah, bom, Isa! A sua compra deu... 38,85! Só falta passar essa garrafinha aí! Ah, desculpa! É porque essa eu já bebi! Mas tudo bem, né? Eu não vou pagar mesmo! Pode passar a minha, olha só! Coloca num saco resistente, hein? Gente, peraí! Mas vocês não vão pagar nem uma parte, assim? Ué, eu achei que você era do grupo, então! Eu também! Como assim pagar? Aliás, eu já vou indo com a minha sacola! Ai, vai que eu te acompanho! Tá, vamos sim! Você vai levar o carrinho? Não, vou levar a sacola mesmo! Vamos! Valeu, nova integrante do grupo! Ah, tá bom! Ai, como que eu vou falar tudo isso pro meu pai? Nossa, que dia cansativo! Então, filha, o que aconteceu aqui? Ah, eu dei uma limpada aqui no chão e eu também tirei um pouco da poeira... Tivemos muitos clientes? É, sim, tivemos! Mas as prateleiras estão quase vazias? Tivemos tantos clientes assim? Ah, sim, papai! Foram muitos! Até deixaram tudo aberto e eu tô fechando agora! Olha, que boa notícia! Vou dar uma olhada no caixa! Ah, não, papai! Espera aí! Não, não! Como assim? No caixa? No que houve? É, pra ver o quanto que a gente... Mas, papai, a gente só lia isso no final do dia! Não, mas... Não, não, não! Só no final do dia você vai ver o arrecadado! Agora não precisa, tá bom? Então tá, se você tá dizendo... Eu vou dar uma olhada normalzinha pra repor os produtos! Tá, tudo bem, papai! Obrigada! Ai, meu Deus, eu tô suando frio! O que que eu faço? Olá, minha querida! Você poderia, por favor, me falar onde tem uma bandeja de ovo de galinha caipira? Ah, claro! É por aqui, senhora! Nossa, faz tempo que eu procuro! Ai, que bom! Nossa, quantos tempos tem esses? Ah, eles chegaram hoje pela manhã! Obrigada, querida! Eu vou levar! Quanto custa? A caixa com 12 ovos tá 21! É, eu vou passar pra senhora! Hum, essa pizza tá muito boa! Ah, peraí, peraí, peraí! A senhora tá comendo! Não, não, não! Não pode comer aqui dentro! Só depois que pagar! Ah, por que que eu não posso? Eu vi uma galera falando que esse supermercado tá com um monte de ideias legais e modernas! Que a gente pode comprar brindes! Que a gente pode comer na loja! Pegar algumas coisas de graça! Quem falou isso pra senhora? Ah, querida! Tá todo mundo falando isso! Não, não, senhora! A senhora precisa sair daqui urgente! E é melhor você se retirar! Opa, dona Maria! Tudo bom? Ah, o que que é isso? Tô querendo me expulsar da loja! O quê? Mas o que aconteceu? A senhora volta depois! Pois, então, papai, é porque ela tá comendo dentro da loja, lembra que não pode? Ah, mas eu tô comendo porque deixaram! Como assim deixaram? Ah, tá todo mundo falhando dessa regra do supermercado de vocês! Tá, mas tudo que você consumir e pegar aqui tem que pagar! O que que aconteceu? E os brindes! Mas que brinde? Não, não, acho que a senhora ouviu falar errado! Não tem brinde nenhum, não, senhora! Peraí, tem alguém lá na rua falando alguma coisa? Vem embora, a gente se vê depois, senhora! Dona Maria! Ah, como assim? Deixa eu comer minha pizza! O senhor me parece bem surpreso, não tá sabendo, não? Claro que não! Eu saí daqui pra resolver alguns problemas e quando eu volto acontece isso! Ah, tá todo mundo espalhando aí pela cidade! Que aqui no seu supermercado todo mundo ganha brinde e coisas de graça! Mas que que começou esse boato? Ah, não sei! Eu acho que foram uns meninos ali, ó! Ai, meu Deus! Peraí, então vou falar com eles agora! Não, papai! Espera! Ai, eu vou comer mais de um pedaço de pizza! Eu preciso me esconder em algum lugar! Eu acho que vou ficar aqui até o ano virar! É isso que eu vou fazer! Nunca mais eu saio daqui! Não acredito! A minha própria filha fez isso! Por que que ela precisou mentir desse jeito? Papai! Me desculpa! Eu preciso falar a verdade! Eu espero que você tenha uma boa justificativa pro que você fez! Papai, eu não te roubei! Eu só... Eu só achei que como eu era dona daqui também, eu poderia ser um pouco gentil com os meus amigos e deixar eles pegarem algumas coisas! Mas filha, depois de todo esse tempo que a gente sofreu tanto naquela oficina trabalhando, você resolve fazer logo isso! Você ainda não aprendeu? Nós não podemos dar os nossos produtos! Assim a gente sai no prejuízo! Desculpa, papai! Se a gente continuar desse jeito, a gente vai acabar tendo que voltar a trabalhar na oficina! Eu só queria participar do grupo dos populares da escola, então eles vieram aqui e falaram que se deixasse pegar algumas coisas, deixariam eu entrar no grupo! Mas você realmente acha que eles se importam com você? Eu não sei, papai! Eu tentei ligar pra eles agora e todos me ignoraram! Eu sabia! Essas pessoas não confiam em ninguém! Eu sei! Desculpa, papai! Eu acho que agi por impulso! E tava me sentindo demais por ser dona de um supermercado agora! Mas o verdadeiro dono é você! Exatamente! Eu espero que você entenda isso! Qualquer problema que acontecer, eu vou ter que resolver! Você é minha filha e ponto! Tudo bem! É... Eu posso colocar uma roupa de funcionário e trabalhar direito agora? Você me dá essa segunda chance? Claro que dou! Você é minha filha e eu te perdoo por isso! Mas agora todo problema e reclamação traga direto pra mim, tá bom? Pode deixar, papai! Muito obrigada! De nada! Juízo! Agora pode ir lá trocar de roupa! Nunca mais eu faço isso! Em toda a minha vida! Eu vou te dar uma roupa de roupa!